Vocês sabem que hoje em dia as mesas redondas de futebol se fazem aqui no YouTube, na internet, né? Programas que nós estávamos acostumados a ver na televisão, como por exemplo, que eu me lembro, tá? A primeira mesa redonda do futebol brasileiro foi lá atrás na TV Cultura, um programa chamado Cartão Verde, que era um programa muito bom de futebol, gente. Cartão Verde na Cultura, se não me engano passava aos domingos, né? Que tinha até o Juca Kifuri, o Juca Kifuri que vai aparecer, o áudio dele pelo menos, né? O áudio dele vai aparecer aqui neste vídeo. O Juca Kifuri fazia parte desta mesa redonda lá do Cartão Verde, lá atrás, nos anos, finais dos anos 80, anos 90, por aí, né? Então hoje em dia as mesas redondas estão aqui no YouTube, né? Comigo, com você e com outras pessoas que fazem canais aqui na plataforma. Em uma dessas mesas redondas do Grupo UOL, estava lá debatendo o José Trajano, o Juca Kifuri, o Mauro César, e teve outro, mais dois ou três rapazes lá debatendo tal. E o debate era se teria possibilidade ou se existia jogadores do Corinthians que deixariam de jogar no Corinthians para jogar no Fortaleza, ou se o jogador aceitasse uma proposta do Corinthians, ele não iria para aceitar uma proposta do Fortaleza. Teve um momento também que eles citaram, por exemplo, o Marinho, na época que o Marinho estava no Flamengo, que ele deixou de ir para o São Paulo para ir para o Fortaleza. Enfim, resumindo, né, gente? Ele estava ali comentando se jogadores deixariam de aceitar uma proposta do Corinthians, que hoje está brigando na zona de baixo, na zona de rebaixamento, para aceitar uma proposta do Fortaleza. Como se fosse, por exemplo, algo... Oh! Ele não foi para o Corinthians, mas foi para o Fortaleza. O que a galera tem que entender é o seguinte, o futebol mudou, os tempos são outros. Os clubes que antes eram chamados clubes de cabeça, né, o Corinthians, o Fluminense da vida, internacional, ou seja, esses clubes, entre aspas, maiores do futebol brasileiro, hoje caem de divisão, gente. O Corinthians já foi para a Série B, o Fluminense, o Fluminense já jogou a Série C, gente. Entende? Hoje o Santos está na Série B e a gente vê clubes como o Fortaleza se mantendo na Série A e brigando no topo de cima. No momento que eu gravo este vídeo, no Campeonato Brasileiro de 2024 da Série A, o Fortaleza está na segunda colocação com um ponto atrás do Botafogo, mas a nível de aproveitamento, o Fortaleza é líder do campeonato, já que tem um jogo a menos. E esse jogo a menos, se o Fortaleza vencesse, seria líder da competição, tá? Bom, nesse blá 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 aí, nessa mesa redonda, o Trajano deu a opinião dele, dizendo que sim, trocaria, que viveria em Fortaleza e tudo. Ah, e tem outro detalhe, né? A galera fala do time, mas também fala da cidade, né? Ah, sim, eu trocaria, eu iria para Fortaleza, porque Fortaleza é uma cidade muito boa, boa de viver, boa comida, praia, tal, não sei o quê. A galera meio que mistura os assuntos, mas faz sentido, né? Porque, por exemplo, eu sou do Recife, eu jogo no esporte, tá? Eu sou jogador do esporte e tal. Aí, de repente, um clube X me quer contratar, seja no Brasil ou fora do Brasil, você vai avaliar, né? Mas, peraí, esse clube briga por título? Peraí, esse clube, como é que está esse clube no cenário nacional do seu país, tal? A cidade é boa, tem boa comida, tem um shopping pra minha esposa ir passear e tal? Porra, o cara pensa em tudo, né? E sim, claro, hoje em dia, Fortaleza é um combo de coisas boas, né? Porque o clube Fortaleza tem uma gestão muito boa, o clube Fortaleza paga em dia, o clube Fortaleza vem brigando na parte de cima da tabela nos últimos 5, 6 anos, o clube Fortaleza está jogando competições internacionais todos os anos, então, por quem é que não quer jogar num clube desse? Além do mais, torcida fiel, quiloto Castelão, cidade maravilhosa, gastronomia, assim, fora de série, praia, praia, clima bom, sol o ano inteiro, porra, é só coisa boa, né? Mas tem aquelas pessoas que são do contra, como, por exemplo, o nosso querido amigo Mauro César, o homem chato, velho. Teve um, eu vou colocar aqui uma partezinha do áudio, Eu vou colocar um áudio do Juca Kifuri, né? Que o Juca Kifuri diz que, sim, é normal que alguém vá pro Fortaleza, em vez de jogar no Corinthians e tal, e vou colocar também um pedacinho do Mauro César, dizendo, não vá, no lugar de morar é São Paulo, não sei o que, bicho. Esse Mauro César tem uma raiva do Nordeste, cara, que é algo impressionante, mas sabe por que, gente? Sabe por que? Acho eu, né? Por causa do título de 87 do esporte, porque ele é flamenguista roxo, velho. E aí eu acho que o ódio que ele tem ao esporte, porque, assim, 90% da torcida do esporte é bloqueada por ele no Twitter, né? Porque ele fala as groselhas dele, a galera vai lá, ó, rebater, e aí ele bloqueia, né? Porque ele é o ditador. Ele bloqueia, ele não vem pro debate, não. Ele bloqueia. Meu amigo, homem chato, viu? Mas, enfim, ouve aí. E a segunda é, um jogador hoje tiver uma proposta do Fortaleza e do Corinthians, ele vai pra onde? Claro, já pensei muito sobre isso, evidentemente, por Fortaleza, por todas as razões. Primeiro que Fortaleza é uma cidade muito mais gostosa de se viver do que São Paulo. Tem praia e mar, coisa que São Paulo não tem. Uma temperatura muito mais incontável. O Marinho, o Marinho do Flamengo, preferiu jogar no Fortaleza que no São Paulo ano passado, lembra? Eu, no lugar dele, também preferiria. Hoje em dia, uma proposta do Fortaleza, muito poucos clubes eu preferiria em relação ao Fortaleza. E por todo o ambiente, por tudo que existe em torno do Fortaleza. E pelas possibilidades de ser campeão, que existem no Fortaleza e não existem, por exemplo, no Corinthians. Eu não troco São Paulo e Fortaleza de jeito nenhum, hein? Dica de passagem. Você é um feminista. De jeito nenhum. Você é um feminista. De jeito nenhum. Nada, de jeito nenhum. Mas Fortaleza é bom. Morar é São Paulo. É, tá. Fala, Trajano. Eu trocaria. Eu trocaria. Primeiro que eu não soube de chegada em frio, que tá fazendo agora, vivendo aí, né? E eu gosto de uma praiazinha perto, né? Praia em São Paulo, você tem que andar lá pra pegar migrante, aí, torcendo, não sei o que e tal. Pois é, gente. É isso, né? Hoje o Fortaleza tá dando cartas no futebol brasileiro. Você, deixa aqui a sua opinião. Eu continuo com a impressão de que o Mauro César tem alguma coisa contra os nossos times, tá? Impressão minha, enfim. Pode ser impressão? Pode, mas é o que eu acho. Tchau, galera!